Na jornada 9 do campeonato placar Handball 1, Futebol Clube de Gaia e Artística de Avanca protagonizaram um jogo emotivo que terminou com a vitória da equipa de Ricardo Costa. Em Gaia o encontro começou equilibrado, mas toda a primeira parte ficou marcada por diversos erros ofensivos de ambas as partes, com a equipa de Avanca a ser mais eficaz. Ao intervalo a vantagem era de 5 golos com 7-12 no placar, mas na segunda parte a formação da casa entrou com a motivação em alta e numa fantástica recuperação chegou mesmo ao empate a 13 golos. No entanto, o esforço acabou por ser inglório, já que a Artística de Avanca conseguiu mesmo conquistar os 3 pontos, muito graças a André Sousa, a figura do encontro com 12 golos apontados. O jogo terminou 24-26. No dia anterior o Sporting não teve dificuldades em vencer a Sanjoanense, em casa, num jogo que não podia ter começado melhor para a equipa leonina, ao concretizar um parcial inicial de 5-0. No entanto, os visitantes conseguiram responder à altura e aos 22 minutos a diferença era apenas de 2 golos ao 9-7. Ao intervalo o Sporting vencia por 14-10 e entrou em força na segunda parte ao marcar 6 golos contra apenas 2 da equipa comandada por Nuno Silva, dilatando os números para 20-12. Até ao final, os Leões, que tinham praticamente o triunfo assegurado, ainda conseguiram dilatar mais os números, fixando o resultado final em 36-22. Com 9 jogos realizados, o Sporting venceu todos eles e volta ao topo da tabela do campeonato pela Carandbolum, em igualdade pontual com o Benfica, que também venceu no jogo inaugural da Ronda 9. O início da partida frente ao Madeira Sade foi avassalador por parte da equipa da Luz, ao conseguir um parcial de 6-0, que levou Paulo Fidalgo a parar o jogo aos 7 minutos. Sergei Hernandes mantinha a baliza intocável e o primeiro golo do Madeira Sade surgiu apenas aos 9 minutos, com João Gomes a reduzir para 7-1. Ao intervalo, a vantagem encarnada era de 19-10 e no recomeço o Benfica conseguiu alcançar 10 golos a maior, gerindo depois toda a segunda parte de forma contundente e tranquila. Petar Djordjic foi o melhor marcador da partida, com 8 golos, numa vitória que ficou fechada em 32-21. Ainda nesta jornada, destaque para a vitória do ABC, diante do Ismael, por 30-24. Já o Vitória Futebol Clube venceu o Sporting da Horta por 27-28 e o Águas Santas conquistou o Turismo em casa, diante do Boa Hora, por 39-30. Já o Vitória Futebol Clube do Ismael, por 30-29